E a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro São José. Foi na noite dessa terça-feira, durante um patrulhamento pela rua Wagner Durante, esquina com a rua Campo Belo. A PM abordou o adolescente que estava em atitude suspeita. Com o menor, eles localizaram 14 pedras de craque. Elas estavam embaladas e prontas para venda e 58 reais em dinheiro. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com esse material que foi arrecadado. Mais um caso, infelizmente, de adolescentes, desde novos, entrando no mundo das drogas, entrando no mundo do tráfico. Infelizmente, é uma realidade que a gente viu ser cada vez mais comum aqui em Poços de Caldas. Ele foi apreendido. Quem sabe possa repensar e mudar, parar de mexer com essas coisas. A gente sabe que adolescentes, é muito difícil eles ficarem presos. Geralmente, são apreendidos e depois são soltos novamente.